Próxima terça, sete e meia da noite. É o fim do mundo! Adrian! Adrian! Vou voltar o mais rápido possível. Valeu, papo. Se comportem. Até logo. Perfeito. Que bom que eu te liguei, Marinette. Como eu posso te agradecer? Marinette! A borboleta ficou peruca de novo. Mas qual é o problema com o mundo de hoje? Por que é que tudo ficou tão complicado desse jeito? Como é difícil se adaptar quando a gente é príncipe dele no passado. E é por isso que eu vou te dar o poder de simplificar o mundo à nossa volta. Simplificação! Para, piloto. Não casando pra ver os carros. Para? Ah, aqui. A gente tá caindo. Me entregue os piraculos e em troca eu vou dar palinhas para vocês. Legal! Ele quer pregar os seus piraculos. Ah, mas eu tô cansada do meu piraculo. Eu não quero mais dele. Eu também não. Isso de super-herói é super-chato. Isso! Isso! Assista a este episódio duas vezes seguidas.